Tá chegando. É o lanço. Tá bem aqui! Não, não tá bem aqui não. É o sangue. O que é que é o sangue? Ah, é o sangue. Chegou quase. Ah, então ainda tem mais umas três contrações. Agora. Vem. Já? Já. Nasceu? Uhum. Ela vai puxar ele. Daí ela vai tirar ele. Caralho. Ela ganhou. É, mas ela não teve esse sangramento todo. Verdade. Mas acho que é porque é o último. É, também acho. Bura, desembarra ele, mulher. Vai cachorra. Você consegue. Vai cachorra, você consegue. Vai cortando. Olha como a mãozinha dele mais fechinha. Não dá pra ver isso. Caraca, ela come? Tu não sabia? Ela come. Porque tu acha que eu fiquei com você consegue? Um monte de coisa. Não. Não sabe por quê? Eu acho que dá força. É, tipo assim. A placenta é só proteína. É. É só proteína. É. Ela vem comendo. Ele tá chorando. Eu tô trinta. Olha ele mais maninho. Ai, que lindo. Ainda tem placenta no rosto dele. Não. Ele tirou tudo? Hum. Bora cachorra. Lame ele. E os rostos estão sofrendo pra ele. Acho que a barriga dela botou o normal. Caraca, ela sangrou muito, velho. É, gente, é emocionante, cara. É o antigo dele. Ele tá rindo, parece. Olha, ele já vai. Ei, mãe. Ei, mãe.